Será que suas opiniões sobre a Marvel são populares ou controversas? Hoje é dia de falar sobre Marvel e a gente sabe, Thaísa, que tem muitas opiniões distintas que podem ser consideradas populares ou polêmicas, né? Tapa na testa, chute no queixo. Então te convidei aqui hoje pra gente conversar sobre esse universo mágico de Super Heroes. Muito obrigada, irmão, pelo convite. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô pronta pra polêmica. Quizzes do Buzzfeed. Tô gostando de me reaproximar deles. Eu também, eu também. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá fazer também. Eu ia ter isso, a gente vai ter que chegar num consenso. Essa é o dilema. Essa eu quero ver. Qual Vingador Clássico é o melhor? Já começa com o pé na porta essa. Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Thor, Hulk e Gavião Arqueiro. Pra mim é fácil já descartar o Hulk e o Gavião Arqueiro. Ah, não. Pra mim também. Pra mim também. Nada contra. Tem até amigos que gostam. Eu fico entre dois. Homem de Ferro e Capitão América. Tu não vai fazer isso comigo. Sempre tem aquela pergunta, né? E aí, tu é time quem? Capitão Negra? Porque eu sou time Jéssica, mano. Eu gosto de todo mundo. Eu não tenho essa. O Thor, por exemplo. Eu sou apaixonada pelo Thor. É que os filmes dele são um pouco complicados. Aí, vamos lá. Pra mim, o Capitão América tá certo. Mas eu prefiro o grupo do Homem de Ferro. Aí eu fico nessa de... Eu sou time Homem de Ferro. Mas não é que eu concordo com ele. Eu só prefiro. Vamos votar nele. Homem de Ferro. Vamos lá. 38% no Homem de Ferro. Nossa opinião, pelo visto, não é tão impopular assim. E o Gavião Arqueiro. Cara, ele é o que menos tem. Pô, coitado. Não, irmão. Ele teve uma série agora e tal. Ah, mas não é o suficiente. A série dele já foi pra aposentar ele, coitado. Tudo bem. Qual das joias do infinito é a melhor? Oh! Tempo, poder, mente, espaço, realidade ou alma? Nenhuma. Não queria ter nenhuma. Poder de imagem na mão. Dá uma liberdade que a gente não se conhece dentro dela, sabe? Entendi. Eu concordo. Tem alguma que a gente consegue se teletransportar pra outro lugar? A da realidade, não tem? Se eu tivesse a Pedra da Realidade, eu poderia fazer o McFly aparecer aqui na minha frente agora, não poderia? Não, mas isso aí seria tipo imaginação. Eles não estariam realmente assim. Ah, se a Vanda pode ter filho, eu posso ter o McFly. Não, gente. Eu só queria conseguir viajar pra onde eu quiser sem ter que pagar a passagem. Só isso. Então, o poder, se tu tem a joia do poder, tipo assim, se eu dou um salto aqui, vum, eu não caio lá em Londres. Vamos no poder. É isso que eu quero. Legal. 11% a nossa tempo. Ah, é que a galera foi no tempo, né? Eu acho que é a mais difícil de saber lidar. Exato. Tu quer voltar no tempo pra fazer o quê? Já foi. Vamos embora. Vamos pra próxima. Ah, vamos nessa. Agora é treta, hein? Qual o filme dos Vingadores é o melhor? Ah, pra mim fica entre os dois últimos, hein? Eu fico muito assim nos dois últimos pelo ícone que foi realmente, sabe? Por todo momento. Guerra Infinita. Talvez seja melhor, tipo assim, porque a gente passa meio que o filme inteiro com muita coisa acontecendo e tarará e a gente fica na cadeira, meu Deus do céu, vai dar certo e não vai, não sei o quê. Só que o Ultimato tem um momento e com... Ou não, né? Captain. Bravo, bravo. Mas eu acho que eu votaria, tá isso, no Guerra Infinita. Tá bom, tá bom. Eu voto no Guerra Infinita com o coração em paz. Olha. Oh, tá quase pau a pau, hein? Tá quase pau a pau. Qual dos Guardiões da Galáxia é o melhor? Essa é uma boa pergunta. Tá, ó, Senhor das Estrelas pra mim não é a Gamora. A Gamora também não. Eu gosto do resto da galera, né? O Groot, o Rocky, a Mantis e o Drax. Pra mim fica entre Groot e o Rocky. É que o Drax... Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Porque ele é muito sem filtro, assim, na hora de falar as coisas. Mas eu gosto muito do Rocky. Ah, então vamos no Rocky. Vamos no Rocky. O Rocky é o momento, Thaísa. É o momento. E ficou entre ele e o Groot. I am Groot. Obrigada pelo elogio. Qual arma você gostaria de ter? As palavras. A única arma que a gente precisa são as palavras, galera. A gente tem o escudo do Capitão América, a armadura do Homem de Ferro, o martelo do Thor, a flecha Iaca, armas do Senhor das Estrelas, braço de metal do Buck... Pra mim é fácil. Pra mim é fácil. O braço de metal do Buck, ele pode ser muito vantajoso em algumas situações. Você tem um braço de metal? Esse é muito maneiro. Mas não na baioirinha. Não, exato. Pra mim é fácil essa, hein? A armadura do Homem de Ferro. Pô, incrível. Aquela armadura, tem tudo que a gente pode imaginar. Tudo aquele homem consegue fazer com a armadura dele. Ele vai pro espaço, ele volta, ela se transforma, ele se multiplica. Não, e ele não precisa fazer nada, né? Ele só fala Jarvis e pronto, tá tudo certo. Aí depois vira quem? Friday. Com certeza. Cara, Rebecca Black influenciou. Pô, ganhando disparada. Justo, justo. Lógico. Qual dos trajes dos Vingadores você gostaria de ter? Ah. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Homem-Formiga, Pantera Negra, traje com asas do Falcão, traje do Cavaleiro da Lua. Ó. Ei, o traje do Cavaleiro da Lua eu acho bonito. É bonitão, mas eu vou te falar. Eu fico entre Homem-Aranha e Pantera Negra, hein? O do Pantera Negra eu acho lindo. E tem que lembrar que ele é feito lá em Wakanda, então o material é, tipo, super resistente. O Homem-Aranha, ele tem 385 trajes. Se for aquele que sai as coisas aqui. Ah, eu não consigo. Não, tudo bem. É que até isso é o Caracanofobia, gente. Aí não dá pra mim. Eu acho legal no meio ali da batalha e não sei o quê. Ai, mas é que eu não consigo. Não, tudo bem. Então eu acho que pra mim seria o do Pantera Negra. Quem tá ganhando o Homem de Ferro? Ah, a gente já votou no Homem de Ferro na outra, gente. Tem um pouco de criatividade em vocês. Quanto que tá Homem-Aranha? 18%. Qual dos agentes da S.H.I.E.L.D. era o seu favorito? Ah. Vai, Gabi. Bota na Daisy. Qual série da Marvel é a melhor? Agente da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, Fugitivos, Manto e Adaga, Demolidor ou Jessica Jones? Vai, Gabi. Pra mim, WandaVision é melhor do que todas essas. Mas eu votaria em Agente Carter. Tá, por mim pode ser. É, tá em terceira. Tá perdendo pra Demolidor. A galera gosta muito de Demolidor, né? E... Qual série da fase 4 foi a melhor até agora? Pô, acabei de falar, né? Pra mim, WandaVision é a melhor disparada. WandaVision... Não tem conversa. Eu acho que vai ser assim, ó. Disparada, vamos ver. 41%. Nossa, não, gente. Só isso. Mas é que a galera gostou muito de Loki também, se é verdade. Ah, eu não... Não é que eu não gostei, assim. Mas eu achei a série um pouco fraca, porque as expectativas estavam muito altas. Isso é um problema. Vamos parar de ficar criando expectativas, gente. Mas porque eu achei que... Muita enrolação, muito parada. São seis episódios. Pra mim, três são, tipo, meio chatos, entendeu? Tudo bem. Por último, qual filme da fase 4 foi o melhor até agora? Posso dizer com segurança... Com segurança. Homem-Aranha, você volta pra casa. Homem-Aranha, Homem-Aranha, com certeza. Esse filme foi um evento. Só um parênteses. Eu gostei muito dos outros três filmes que estão aqui. 74% realmente não tem como competir. É isso. Eu diria até que as nossas opiniões... Ah, gente, nem foi pra porrada. Achei que foi tranquilo até agora. Não, e de acordo com a porcentagem, bacana. Já que a gente tá muito dentro do universo Marvel, eu quero ver se a gente consegue identificar o personagem da Marvel de acordo com as descrições do irmãozinho de nove anos da pessoa que fez essa matéria. O link dos dois quiz, gente, vai tá aqui na descrição desse vídeo, junto com o link pro canal da Thaís. Então aproveita, vai lá, se inscreve se você ainda não conhece. Vamos lá. Primeira descrição. Ele é digno e nasceu uns cinco anos atrás. Cinco anos atrás? A gente tem Rocket, Thor, Meek, Visão, Capitão América e Groot. Ah, Capitão América, eu acho, né? Tipo, ele volta, entendeu? Quando ele é descongelado. E ele é digno. Será, gente? Então se ele é digno, só pode ser o Thor ou o Capitão América. Mas o Visão também não pega o martelo? Ah, o Visão pega o martelo, verdade? Eu sinceramente não sei. Vamos na visão. Ah! Essa pessoa tem uma espada especial e fazia parte de uma equipe especial. Eu iria na Valkyria, porque eu não lembro muito das outras... Eu acho que eu vou de Valkyria também. Então vamos. Estamos alinhadas com uma criança de nove anos. É isso, eu acho que é isso. Um homem de armadura com metralhadoras que adora atirar em todo mundo que tenta matá-lo. Armadura com metralhadoras. Pra mim é o Tony Stark. Armadura com metralhadoras? Cara, é que pode ser o Bucky, né? O Bucky, ele também usa, ele tem o braço, ele tem aqueles negócios que ele usa e ele é na pistola o tempo todo. Então, vamos no Bucky. Vamos no Bucky? Era o Rodey. Que ódio. Sabe que eu li o nome e não lembrei quem era? Eu devia ter perguntado, né? Pois é, podia. Eu só passei. Tá, tudo bem. Uma pessoa que nunca erra e mata muita gente. Natasha Romanoff. Eu ia falar. Eu tava procurando Viúva Negra e depois que eu li eu falei, cadê? Aí eu vi ali Natasha Romanoff. Natasha Romanoff, nunca erra. É ela. É ela e mata muita gente. Não era ela. Não, chama essa criança pra conversar. Em nossa defesa, ele deveria ter falado algo que fosse assim, minimamente mais específico. Nunca erra com arco e flecha, brincadeira. O Clint Barton erra sim, senhor. Quando ele fica lá despirocado, que ele sai matando todo mundo no começo do ultimato. Mas acho que nunca erra devia ser da mira. Ah, eu vou adivinhar, gente. Se fosse nunca errar a mira, ia ficar fácil. Ele fica se esgueirando muito e tem um irmão. Loki. Se esgueirando é isso aqui, né? Tem que ser o Loki. Tem que ser o Loki. Fica se esgueirando muito, saindo ali pelas beiradas. Ele que é o rei da farça. É o Loki. Ah, é. Agora sim, a gente voltou. Voltamos pro jogo, voltamos pro jogo. Alguém da cidade que comete grandes erros, mas também ajuda as pessoas e mantém sua identidade secreta. Tá, fácil. Ok, ok. Pra mim tá fácil. Isso pra mim é... Peter Parker. É o Homem-Aranha. O seu super-herói da vizinhança. Ah, agora sim. Ele tem uma das coisas mais poderosas do universo e é da Terra. Doutor Estranho. Pra mim é Doutor Estranho, ué. Porque ele tem a joia do infinito. Tem a joia do infinito do tempo e ele é da Terra. Muito bom. Ah, tá ficando fácil, hein? Essa criança podia dificultar. Ele é rápido e você não consegue ver ele chegando. Flash. Ah, esse é outro universo, galera. You're not wrong. É, o Pietro. É. Ele é rápido. É, só não foi rápido o suficiente, né? Ai, é triste, né? E morreu. E que não faz sentido também ter morrido. Mas a gente abraça, é o Pietro. Ele mesmo. Parece que está sussurrando e acaba mudando. Eu acho que é a Nébula. Porque elas falam meio assim. Oh my God. Eu acho que é a Nébula. Brilhando. Aí sim. Resultado, 7 de 9. É isso. Trabalho maravilhoso. Com certeza a convicção é o que não te falta e você não teria problema em derrotar o Thanos. Baseado em acertar as definições de uma criança de 9 anos. É isso. Conta pra gente se vocês gostaram. Deixa um gostei aqui nesse vídeo. Se inscreve no meu canal. E também aproveita pra ir lá conhecer a Ana Thaís. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.